Oi pessoal, aqui é Clés B.H. e hoje eu estou fazendo aí uma série de vídeos. Eu parei no 200 e estou devendo aí uns 5 vídeos. Já fiz 4 vídeos quase seguidos um atrás do outro. E esse vai ser de número 205. E eu quero falar sobre companhia, né? Eu fiz uma viagem recente para Cabo Frio e lá a gente combinou com meu primo, com meu irmão, com os outros primos, né? Eu sou de Belo Horizonte, nós fomos para a praia aproveitando esse feriado de 12 de outubro. E eu quero dizer que foi maravilhoso, né? A gente está ali junto, fizemos peixe, compramos peixe lá no mercado, fizemos. Fizemos passeios de barco, fomos na praia junto. E a coisa mais gostosa que tem, né? Uma coisa simples, né? Poderia ser um lugar muito mais chique, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, né? Trancoso, Arraial da Ajuda. Poderia ser Cancún, poderia ser no México, no Caribe, né? Mas foi simples, Cabo Frio, acho que qualquer uma pessoa pode ir, mas o mais gostoso de tudo era a companhia, né? Às vezes se eu fosse nesses lugares maravilhosos aí, na Austrália, Nova Zelândia, mas se fosse sem boas companhias, não ia ter o mesmo efeito. Não estaria tão alegre, tão feliz, tão gostoso. Então, o que eu quero dizer é isso, a companhia é que vale. Às vezes você está num lugar simples, às vezes você está num lugar muito simples mesmo, mas que você se sente mais feliz, mais agradável, mais satisfeito pelas companhias que você tem. Então, o que vale é isso, é a companhia. Às vezes eu poderia ter ido para um lugar lindo, maravilhoso, mas só eu, minha esposa, meus filhos, ou ido eu, minha esposa e não ter feito amigos, não ter feito amizades e ficar só a gente. Então, o que eu quero dizer é isso, o mais gostoso é estar com pessoas, as pessoas que você ama, as pessoas que gostam de você, é muito melhor do que você ir para um lugar mirabolante e não ter boas companhias, né? Porque o que é mais gostoso é você estar do lado de gente, pessoas que você ama e curtindo junto, sentindo que você está feliz do lado da pessoa e a pessoa está sentindo feliz do seu lado também. Então, é isso que eu queria falar. O mais importante é a companhia, é a amizade, é o afeto, você estar do lado de pessoas que você ama e que você é amado, tá? Um beijo, um abraço e até amanhã no próximo vídeo, fui!